Lua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa, eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor, acorda amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora com o coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão, que o teu desejo é sempre o meu desejo. Vem me exorciza, me dá tua boca, a rosa louca, vem me dar um beijo e num raio de sol dos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Luísa, Luísa. Amém.